Eu te despido a ti nada És de maneiras de passar fogo Atrás das praias, de ser sujec E não vejo pra quem fica O lado de Roma que és alvaro pelo Eu tô te ligando, tudo é teu Dizem-te que hoje o dia está perfeito Com a costura que eu tô te ligando Mas hoje o fogo, a carinha de nada E não vejo pra quem fica O lado de Roma vai O lado de Roma vai E escurrei e brisa Nesta casa do pente Sei Sei Sei, sei Todos as praias, gente, gente E o país, o país da briga O lado do povo, a saudade que é meu O lado é suplicado, todo é meu Se tem que hoje um dia está no cuento Todos os custódicos, todo es meu Todos os animais E o país da briga Ei, como é que é meu Ele o país É o país Amém. 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 Amém.